Música Outra das mistificações diz respeito à oposição que tem sido feita entre a educação infantil e a educação básica e o ensino superior. Buscando, percebam, colocar as universidades como inimigas da educação básica ou da educação infantil. O ensino básico e o ensino fundamental são cruciais, fundamentais, prioritários, evidente. Agora, é um grande equívoco opor as duas esferas e dizer que o aumento do investimento num tem que ser feito às custas do orçamento do outro. A educação, como um todo, tem que ser vista de um modo articulado, complementar, e os investimentos da educação tem que ser feitos de maneira global. E não vamos nos esquecer que é, sobretudo, nas universidades, nas nossas licenciaturas, que nós formamos os professores da educação básica e da educação infantil. Aplausos 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 Aplausos